Música Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Café em Casa Hoje eu vou fazer um café que chama Bem-te-vi É um café da Uncoffee Esse café é um micro-lote da Serra do Maturiti, no Ceará Café cearense Muito saboroso Então, vou moer ele aqui Vou moer ele a 20 E vou fazer a filtragem na French Press A French Press é uma É um método de filtragem bastante conhecido E o preferido do dono da Starbucks, do Raul Schultz Eu fiz uma Masterclass com ele uma vez E ele estava preparando um café dentro da aula Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui E ele explicava que o café predileto dele era um café da Sumatra E que a filtragem que ele gostava de fazer de manhã era na French Press Porque ele entendia que era onde o café tinha menos influência O café não tinha contato nem com filtro de papel ou de pano Então ele gostava muito de fazer esse tipo de filtragem aqui Que é a French Press O Raul Schultz gostava desse método porque tem muito pouca influência de outros materiais A água direto no café Então você não tem a influência do filtro do papel Você não tem o filtro de pano E outros filtros que você poderia ter aí Até de inox Então você tem aí Você bota café e água Espera um pouquinho Mistura um pouco de leve E aí você vai deixar o café descansar um pouquinho Alguns minutos Pode ser um minuto, um minuto e meio Vai de gosto Muito legal você ir testando as filtragens E não existe nesse mundo do café Uma regra É muito do seu gosto Ah, como é que você gosta do café? Eu gosto de deixar mais tempo na French Press Eu gosto da temperatura da água um pouquinho mais, um pouquinho menos Você vai testando E é uma viagem Porque a quantidade de combinações possíveis Que vão resultar na tua xícara de café no final É realmente uma viagem Você fica aqui Todo dia eu faço um diferente E aí é engraçado Quando eu faço um café que eu gosto muito Eu falo Nossa, como que eu fiz exatamente que medida, que filtragem Para que eu possa chegar naquele gosto de novo Então é Uma vez que já está descansado aqui Uma leve pressãozinha E aí você tem Um cafezinho tirado Na French Press Vamos para o nosso papo Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso Café em Casa Hoje eu queria bater um papo com vocês Eu estou lendo um livro do Jordan Pearson E o capítulo que eu vou começar a ler ainda Fala para você experimentar fazer uma coisa Assim, com muita dedicação Uma vez E ver o resultado Ver o que acontece Isso me leva a uma reflexão De como as pessoas normalmente Elas reclamam das coisas que acontecem As pessoas têm uma tendência A tentar arranjar um culpado Opa, opa Desculpa te invadir o teu vídeo aí Esse conteúdo é muito legal, né? Chama-se Café em Casa É um conteúdo exclusivo da plataforma Que a gente botou aqui no canal Para vocês sentirem um pouquinho Do que a gente está fazendo lá Mas não é só esse tipo de vídeo Que você vai ver na plataforma, não Tem aula de Jiu-Jitsu duas vezes por semana Tem mitos e lendas Tem o Viver de Jiu-Jitsu O curso inteiro de gestão Tem Masterclass Atualização do Viver de Jiu-Jitsu Tem muito conteúdo bacana E com preço promocional de lançamento Por menos de R$2,00 por dia Então, te vejo na plataforma em breve Curte o teu vídeo aí Para todos os problemas que aparecem na vida delas E eu acho que essa dinâmica É uma dinâmica muito nociva Para o seu progresso Para a sua evolução, para o seu desenvolvimento Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer Quando a gente se depara com um problema Quando a gente se depara com um obstáculo É olhar e falar Cara, como que eu posso usar isso a meu favor? Como que isso pode, de alguma forma E pode ser a coisa mais terrível Que você imagina que seja a coisa mais terrível do mundo Tem sempre um caminho novo para você descobrir É um livro do Ryan Holiday Que foi um dos primeiros livros de estoicismo que eu li E o título é Obstacles the Way Obstáculo é o caminho E ele fala exatamente disso Como é que você tem que usar os problemas que acontecem Para que você evolua Então o problema já está feito Se tem uma coisa que a gente não consegue fazer É voltar no tempo Então uma vez que aquela coisa já se concretizou Como que daquela situação que eu tenho Eu posso fazer alguma coisa melhor Ou qual será Se você não estiver enxergando nada De benéfico naquele evento Talvez você só vá conseguir ver Esses eventos benéficos muitos anos depois Mas você pode se concentrar no que você pode fazer No caminho de ser um pouco melhor Quer fazer um paralelo com o jiu-jitsu Para ficar mais fácil, vocês entenderem? Imagina que tem um cara nas suas costas Com a mão no fundo da sua gola Qual é o movimento Que você tem que fazer Para melhorar a sua situação Para não bater Provavelmente esse movimento Não vai te tirar das costas E te botar montado no teu adversário Ele vai simplesmente Te botar um pouquinho mais longe Da finalização E aí Qual o próximo? E o próximo? Quando você vê de repente Você está fora daquele domínio Do teu adversário nas suas costas Amanhã de repente Você vai estar montado nesse cara E eventualmente até finalizando ele Mas o que foi necessário Para você chegar nesse ponto Foi exatamente aquele movimento pequenininho Que você fez Que evitou que ele te finalizasse Então a gente tem que estar sempre Independente da situação Que a gente se encontra Concentrado no movimento Que é possível a gente fazer Qual é o movimento Que dentro dessa situação Horrorosa Que eu me encontro É possível eu fazer A gente está passando agora Esse momento de pandemia É uma coisa muito difícil Para muita gente Academias passando muita dificuldade Tá, mas o que eu posso fazer Que me bota longe De fechar a minha academia De falir o meu negócio E é isso que eu tenho que me concentrar Em fazer E depois Eventualmente você vai achar Dentro disso E até oportunidades muito legais Que podem Incrementar o seu negócio E sair disso melhor Você só vai saber Se você fizer Você só vai saber Se você se dedicar Então culpar os outros Tentar achar culpados Não que seja exatamente Alguma pessoa Pode ser a situação Tem gente que quer culpar Até a chuva Então assim Tudo é um problema Tudo é um E na verdade Nada deve ser Você não deve olhar a vida Como Acontecimentos bons e ruins As coisas simplesmente acontecem E isso está totalmente Fora do seu controle Então como é que eu Me posiciono De certa maneira Para que Eu não seja Frágil Nesse aspecto Eu estou conversando Com vocês aqui Esse papo E eu estou E eu estou lembrando Olha como é que a coisa A questão da leitura É legal Eu estou lembrando Do que o Taleb Fala a respeito Do antifrágil De você se colocar Em situações Pouco vulneráveis Eu dei o exemplo Do Jordan Peterson No início Eu falei do Ryan Holiday Do estoicismo Que a gente pode ir para Sêneca Para Marco Aurélio Para Epiteto Todos eles basicamente Falam a mesma coisa De formas diferentes Com exemplos diferentes Mas estão falando Para você fazer O que é possível Você fazer Para que você Não dependa de ninguém Para que você Não culpe o mundo Pelos infortúnios Que acontecem Na sua vida Isso é parte Da vida E a gente tem que celebrar As coisas que acontecem nela Independente delas serem Aparentemente boas Ou ruins Elas são Uma oportunidade Para que você Possa evoluir Então Para de reclamar De qualquer coisa Use as coisas Que acontecem na vida Como oportunidades Para você se tornar Uma pessoa melhor Até a próxima